Em março, pesquisadores e alunos conversaram com a médica e professora da Santa Casa de São Paulo, Tânia do Lago, sobre intimidação e violação de direitos humanos no ambiente acadêmico. A apresentação, que contou com vários cases de alunos e professores, fez parte da série de eventos Tempo de Debate, promovida mensalmente pelo Núcleo de Estudos de População. Assédio moral, assédio sexual, trote e bullying são as principais práticas de violência dentro do ambiente acadêmico. E, segundo a pesquisadora, são situações de difícil percepção ainda hoje e também de difícil punição para os agressores. Os agressores criam um ambiente de medo que impede que os agredidos se queixem da violência e que alguém de fora possa perceber a agressão. E isso, então, acaba protegendo o ambiente. Eu acho que a gente, como professor, precisa estar muito atento a tudo que acontece fora da sala de aula. A gente precisa circular pelo ambiente acadêmico, pelas reuniões de estudantes, pelos espaços de esporte, até no centro acadêmico e se aproximar de estudantes que possam ver a gente como alguém com quem ele possa conversar. Em 2017, a Unicamp instituiu um comitê técnico para o Pacto Universitário pela promoção do respeito à diversidade da cultura da paz e dos direitos humanos. O foco é total na divulgação e identificação de possíveis violações. Tânia concorda com o trabalho conjunto nesse sentido nas universidades, incluindo instituição, docentes e os próprios coletivos dos alunos. Criar uma rede que dê suporte para a resolução desses casos, desde instituições que possam dar apoio psicológico para as vítimas de violações de direitos. Apoio jurídico, porque muitas vezes essas violações são crimes. Então, é preciso criar uma rede com alguém que possa nos dar apoio jurídico para o enfrentamento desses problemas e, muitas vezes, mediação de conflito. É preciso mediar conflitos. Por exemplo, assédio no trabalho. Muitas vezes se resolve com uma prática de mediação de conflito. Mas é preciso ter gente capacitada para fazer isso. Mas é preciso ter gente capacitada para fazer isso. Mas é preciso ter gente que se faz uma rede com 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 um espaço. Obrigado.